Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá bom. Não importa o valor que a gente arrecadasse, iríamos voltar e agradecer o pessoal que acompanha. Exatamente. 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 Nós vamos no supermercado, como é a tradição, fazer uma bela compra, uma boa compra, tá bom? Tá bom. De mil reais também, pra ajudar, pra aumentar aqui, sabe, a dispensa de vocês, pra ficar todo mundo feliz, despreocupado. A dona Nazaré tá ofegante, ela não tá acreditando não? Não tá acreditando não, mulher? Eu tô sim acreditando sim. A senhora tá acreditando mesmo? Você tá acreditando sim, meu irmão. Pronto, olha, isso aqui é verdade, viu? Verdade absoluta. E nós precisamos priorizar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer depois do supermercado, que já deve acontecer amanhã ou depois, é o exame da sua vista, certo? Fez o exame da vista, aí a gente vai direcionar o senhor pro senhor organizar a casinha pra que não entre mais água. Embora seja uma casa pequena, que ainda não está acabada, mas é um lar digno, é uma moradia que nem todo mundo tem condições de possuir. Pelo menos você tem uma casa e pode chamar de sua, não é isso? Então, com esse valor, o senhor consegue dar uma cuidada na visão, caso não precise de cirurgia, e o senhor vai conseguir também fazer reparos na sua moradia, além de abastecer a dispersa com essa compra maravilhosa. E aí E aí E aí E aí E aí